Três, dois, um, já! Já! Olha aí, olha aí, olha aí! Quanto tempo? Falta 20. 20? É uma segunda! Falta 30, 30. 30 segundos? 30. Acabou? Deu! Cansou? Vamos aqui para quatro fragrâncias muito elegantes da Indiebox, tá bom? The Barbarian. Essa fragrância é maravilhosa. Lembra muito o Viking, da Crete. Esse perfume tem aqui um aspecto fulgéreo, um aspecto verde, nevoado. Algumas notas até um pouco, um pouquinho úmidas, como se fosse uma chuva numa floresta. Eu sinto um pouco dessa vibe nele, algo nevoado, sabe? E ele tem também aqui um hortelã muito bom. Para mim, uma das melhores combinações de hortelã no perfume se encontra no Viking, da Crete. E aqui a gente tem uma fragrância espetacular feita pela Indiebox, que tem uma similaridade incrível. Inclusive, eu quero falar também do Maximus 9, que eu acabei assim, eu fui correndo para lá e eu não peguei a linha própria. Mas olha, gente, Maximus 9, mistura de hortelã com caramelo, genial, genial. Perfume autoral. Omnia 4, folha de violeta com uísque, muito bom também. E origem 1, couro, lavanda e uma fava tonka espetacular, tá? Então, Omnia 4 tem também uma toranja na abertura que eu gosto muito. Essas três fragrâncias aqui, ó, são as que eu mais gosto da linha Match of Senses. Então, origem 1, Omnia 4 e o Maximus 9. Agora, voltando aqui. The Barbarian. Pimenta rosa, hortelã, cravo. Importante falar essa nota, porque ela aparece bastante. E essa pegada de cedro, ele tem sanda um pouco. Não sei o nome, cedro, na verdade. Cedro, algumas notinhas amadeiradas. Mas, o que mais aparece pra mim aqui é o cedro, mais ou menos. E essa pegada de cravo, pimenta rosa, hortelã. E esse lance meio nevoado, meio úmido, né? Um pouquinho disso eu sinto aqui. Maravilhoso. Ele tem um aspecto fulgé também, importante falar, que pode remeter assim... Não é que pode remeter? Remete a fragrâncias um pouco dos anos 90. Então, ele tem um pouco desse lance mais classudo. Só que, ao meu ver, a pimenta rosa, o hortelã, trazem modernidade também, tá? Então, ele é um pouquinho desses dois. Intensity. Esse é um perfume, gente, que, pra mim, é uma das melhores fragrâncias de todos os tempos. Da In The Box, tá? Então, Lorde Town, Intensity. Poxa, o Regnum Opus, né? Eu não peguei também, deveria estar aqui. São perfumes maravilhosos. Esse Intensity aqui lembra muito o Dior All Intense. Notinha de íris, lavanda, sédum, ambreta, né? Um perfume confortável, elegante, chique, muito elogiado. Eu sou apaixonado por esse cara, pelo amor de Deus, tá? Malt Bottle. Também nova formulação, ficou incrível. O aspecto aqui do whisky encharcado naqueles barris de carvalho, né? Essa ideia patiouli também. Muito top. Esse perfume tá incrível. Gostei muito da nova formulação também. Lembra o Pure Malt da Mugler, que é um perfume que eu considero também um dos melhores de todos os tempos da perfumaria designer. E pra gente fechar, eu peguei o Colossus. Eu consegui pegar o Colossus, mas não peguei o Lorde Town, não peguei o Regnum. É muito bom também. Esse daqui lembra muito o Pegasus de Parfum de Marli. É uma versão mais confortável, mais soft, mais macia, em relação ao Grand Shevel. Aqui a gente tem o mesmo DNA. Colossus, amêndoas, principais notas, né? Lavanda e baunilha. Aqui a gente tem esse DNA com couro e com pud. Então, são duas fragrâncias muito legais. O ideal mesmo é você sentir os dois e ver com qual deles você se adata, né? Pessoal, então a gente encerra aqui essa parte.